Aí a pessoa vem e conta uma história que ela acredita. E aquela ladainha, né? Eu sou assim, ela conta um personagem, ela vive um personagem e fica o personagem. Aí eu mostro o ator e a atriz que tá lá por trás. Não, isso aqui é um personagem. Mas com você o que aconteceu mesmo foi isso aqui. Eu descrevo ela pra ela mesma, né? Porque o corpo dela fala. O que você descreveu é um personagem. Agora eu tô dizendo quem é você. E pra que você precisou desenvolver o personagem? Porque a questão é que a hora que você vira o ator, ou a atriz vira você mesmo, tem uma dor. E é aqui que a gente precisa. Você tem que parar de ficar vestindo a roupa de um personagem na vida pra poder viver a sua própria vida de verdade. Só que lá, quando era criança, você não tinha recursos. Mas hoje você tem. Então, como é que você vai fazer um atendimento que vai dar resultado se você não consegue ver o que está por trás dessa grande camada de máscara, de fantasia, de ilusão, se você não souber ver a realidade, sinto muito, você não consegue trabalhar nada. E não importa que abordagem for.